A minha oração É que sejas o primeiro Em minha vida Em minha vida Eu não quero mais Perder o brilho dos meus dias Quero permanecer Olhando pra ti Podem me tirar os bens Me deixar de mãos vazias Tu és Senhor Tudo que eu tenho Pode a tempestade ir E desaparecer meu chão Tu és Senhor Tudo que eu tenho Jesus O bem mais precioso que tenho Aos teus pés Eu derramo Minha vida Este é o meu lugar Jesus O bem mais precioso que tenho Minha herança eterna Eu sei Nada me faltará O princípio O princípio E o fim Deus conosco Emmanuel O princípio E o fim Deus conosco Emmanuel Emmanuel O princípio E o fim Deus conosco Emmanuel O princípio E o fim E o fim Deus conosco Emmanuel Jesus O bem mais precioso que tenho Minha herança eterna Aos teus pés Eu derramo Minha vida Este é o meu lugar Jesus O bem mais precioso que tenho Minha herança eterna Eu sei Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará